Quando se sentir burro, lembre-se que o Boruto e o Mitsuki queriam invadir a casa dos Eugas sem serem vistos. Gaara em Naruto. Gaara em Naruto Shippuden. Gaara em Boruto. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Quando eu decido assistir anime. Anime aleatório. Anime que comecei e parei de assistir. El. Quem matou o Itachi não foi o Suzuki. Foi essa cabeçada na parede aí. Você já se inscreveu no canal? Deixou o like e ativou o sininho? Se ainda não, faça isso para receber todos os novos vídeos divertidos que trazemos para vocês todos os dias. Agora continuando com o vídeo. Pegue o disco rígido do meu computador em casa. Jogue na banheira e garanta que ele seja totalmente apagado. Tachi, você tem visita, né? Certeza que não é um Ushia. Sensei jubileu. Você disse pipoca. O que é? Tentando me concentrar e fazer minha tarefa. Meus amigos. Ele está triste, certeza? Sim, eu estou compreendendo a mensagem do ciclo de ódio por trás da sua obra, mestre Ayma Izawama. Quando eu estou vendo o anime, e entendo uma palavra antes mesmo da legenda aparecer. Eu sou um gênio poliglota. E aí, você mesmo, você já se inscreveu no canal dos meus parceiros? Se ainda não, recomendo você e o conteúdo deles são de ótima qualidade. Porque senão vou ter que tomar medidas drásticas aqui. Bora pro vídeo. Galera, o que é aquilo? Otakus. Eles estão assistindo a gente. Eles sempre assistem a gente. Pera, mesmo quando? Sim, cada momento. Quando é dia de apresentar trabalho com seus amigos, e só você está nervoso. O vilão começa a falar sobre seu passado. É, ó. Que história bonita. Depois de assistir o último episódio da segunda temporada de Dr. Stone. O todo dia ao sair de casa. Será que eu fechei o portão? Você já está participando do grupo do Discord do canal. Nós nós interagimos muito lá, e ficaremos felizes se todos vocês entrassem. Lá lançamos vários memes todos os dias, e teremos mais funções futuramente em tal entre agora e aproveite. Link na descrição. Voltando ao vídeo. É só um anime, não pode te machucar ou fazer chorar. O anime. Itachi, me prometa isso. Cuide do Suzuki. Eu prometo. Você é mesmo uma criança gentil. Alguém poderia comprar esse carrinho pra mim? Mãe, é alguém, né? Sociedade, poste mais fotos, se aceite como é. Eu me aceito e posto uma foto. Sociedade. Feio. Qual console você pegaria? Escreva nos comentários. Quer ser minha amiga? Foi mal, mas eu só te vejo como namorado. Mesma energia. Essa casal é uma das coisas mais sem sentido de Naruto. Você já se inscreveu no canal? Deixou o like e ativou o sininho? Se ainda não, faça isso para receber todos os novos vídeos divertidos que trazemos para vocês todos os dias. Agora continuando com o vídeo. O lendo fanfic de Naruto mais 18. Minha amiga. Trouxe um pouco de vergonha na cara. Quando eu e meus irmãos estamos brigando e nossa mãe chega do nada. Quando o meu poste pega mais de 20 curtidas. Odeio quando me confundem com o Suzuki. Ensinamentos do mestre Jiraiya. Nunca traia uma mulher por outra. Seja homem e fique com as duas. O meu sonho é ser o número 1, igual meu pai. Teu pai é o número 1. Não. Esse é o sonho dele também. Ei, você mesmo. Você já se inscreveu no canal dos meus parceiros? Se ainda não, recomendo você ir. O conteúdo deles são de ótima qualidade. Porque senão vou ter que tomar medidas drásticas aqui. Bora pro vídeo. Quando você assistia 10 episódios por dia e começa a ver um por semana. Como eu pude acabar assim? Se esse no seu peito, significa o que? Sazuki. Shinra Tensei. Sumidão. Supera. É. O que você disse. É. É. Foi só um oi. Ela não está afim de mim. Meu cérebro. Mas e se ela estiver? Mas ela não está. Mas você tem certeza. KKKKK. Se der certo, eu vou conseguir comer o titã-matelo de guerra. Babaca. Você tem uma boa mãe, meu garoto. Que paco é esse? Aruma Ito. Você já está participando do grupo do Discord do canal. Nós nós interagimos muito lá. E ficaremos felizes se todos vocês entrassem. Lá lançamos vários memes todos os dias. E teremos mais funções futuramente em tal. Entre agora e aproveite. Link na descrição. Voltando ao vídeo. Protagonista de qualquer entaí. Ó que tem pro café da manhã. A menina no mesmo instante. 2010. 2020. 2030. 2040. Devia ser o melhor casal de anime. Pena que foi mal desenvolvido. Não importa o anime. Sempre vai ter um Suzuki. Boku no Ero. Black Clover. Tati no Yusha. Naruto. Eu amaria entrar em um mundo de anime. Eu também. Pronto para se juntar ao mundo Isekai. Te vejo lá. Você pode me dizer como bebês são feitos. Se for difícil explicar verbalmente. Se for difícil explicar verbalmente. Aceitarei uma demonstração. Ninguém. Absolutamente ninguém. Naruto no clássico. Vou fazer o inferno hoje de novo. Se seu amigo pular da ponte, você vai junto. Eu. O tirando mal tá boa em trabalho em grupo. Meus amigos que fizeram tudo olhando para mim. É. Bom trabalho pessoal. Você já se inscreveu no canal? Deixou o like e ativou o sininho? Se ainda não, faça isso para receber todos os novos vídeos divertidos que trazemos para vocês todos os dias. Agora continuando com o vídeo. Eu protejo minha esposa com meu rásergar. Eu protejo minha esposa com minha tinta. Minha esposa não precisa ser protegida. Minha esposa me protege. Muita coisa aconteceu. Eu acabei nem fazendo o exame Xunin. Então eu acho que eu ainda sou um genin. E desculpem pelo atraso. Então não é um clone. O que você tem na cabeça? Papai? Mano. Também quero brincar. O bastidor dos anemis. O que ninguém falou pra você? Trabalho acaba. Meninas. Joga a cartolina fora. Eu e meu grupo. O assistindo toda a temporada de Akami Akio. Já posso começar a chorar. Modo sábio deixa os personagens mais bonitos. O modo sábio. Você já está participando do grupo do Discord do canal. Nós nós interagimos muito lá. E ficaremos felizes se todos vocês entrassem. Lá lançamos vários memes todos os dias. E teremos mais funções futuramente em tal. Entre agora e aproveite. Link na descrição. Voltando ao vídeo. Morte mais desnecessário do anime. Morte mais desnecessário do anime. personagens cujo único defeito foi morrerem. Morte mais desnecessário do anime. Morte mais desnecessário do anime. E assim nasceu o titã carroça de ataque Eita Método 100% eficaz para pegar o Kira Aí Kira Oi, pode falar Não, pera, droga Eu seria facilmente manipulado por essa linda pessoa Pessoa Então quer dizer que você saiu dos animes e foi parado em hentai? Eu Eu fui do toco por fundo do poço Dou um tapa na rapa dela porque tava rebolando pra mim A professora de dança Babaca Mãe Como meu pai teve seis filhos se ele sempre estava doente Ara Que tipo de idiota assiste um anime inteiro só por causa de um meme Eu Quando aquele pedaço de pipoca fica preso entre os dentes Vai ficar de frescorinha ou vai querer o iPhone? Vejo crianças correndo com os braços pra trás Eu Vocês assistem Naruto? Eles Não Nós vimos isso no Tik Tok Eu Eu Devia matar essas crianças? O que é mais forte? Madara Pelão ou Pulmão de Azuma? Deixe nos comentários Como eu queria ser na escola Como eu fui na escola Você já se inscreveu no canal? Deixou o like e ativou o sininho? Se ainda não, faça isso para receber todos os novos vídeos divertidos que trazemos para vocês todos os dias Agora continuando com o vídeo Eu depois de abrir o pote que ninguém em casa conseguiu Foi facinho, pô E que eu faço crossfit, tá ligado? FBI foi criado em 1908 Pessoas em 1907 Bem senhor, você parece bem duro De fato estou Reveram o anime porque gostou dele Reveram o anime para fazer o meme Só eu que acho que o clã Jabame fazem parte dos Ushihas Porém estão perdidos em outra anime Outros animes Episódio da praia Boku no Hero Nós não fazemos isso aqui Explicando como acontece um eclipse solar de maneira rápida, fácil e prática Sol, lua, terra Leite Novamente Malandro é o Jiraiya Que não conseguiu ficar com a Tissu Nadi E se consolou pegando todas as outras Subtitulado em 1908 E se consolou pegando todas as outras E se consolou o universo Proibido passar sem tocar do universo Duas vezes na patinha do pacum Eu e meus amigos otakus Cantando opening de anime na rua O amigo normal que estava com a gente Vocês podem parar Dá vergonha Você já se inscreveu no canal Deixou o like e ativou o sininho Se ainda não Faça isso para receber Todos os novos vídeos divertidos Que trazemos para vocês todos os dias Agora continuando com o vídeo Ninguém Absolutamente ninguém Personário de anime que usa um óculos Eu não busavo O que está passando no meu fone Quem é esse tal de Thanos É o cara de cor roxa Ei seu merda Vem aqui lutar comigo Você ainda tem aquele livro aí Me dê aqui para eu jogar no Rio Na verdade Eu deveria jogar você no Rio Kakashi Vai fazer o que nesse dia dos namorados? Professora O que que você forever Muxirra Sinjuda Silva Zumaki, meu filho. Presente, professora. Nunca se desperdiça uma boa oportunidade. Nunca se sabe se vai estar vivo no dia seguinte. A Sakura é sempre tão carinhosa com o Naruto. Que feia é essa cicatriz. Pelo menos a minha não foi minha mãe que fez. Vocês lembram do dia que o Sasuke entendeu porque o anime chama Naruto? Obrigada por sempre vir brincar com meu filho. Sem problemas, eu me amarro no garoto. Quando você está banido, mas ainda tem muitas contas falsas. Você é meu amendoim fofinho. Eu não sou um amendoim. Eu gosto de comer amendoim. Papai, eu sou o amendoim mais fofo do mundo agora. Kakashi, nós precisamos seguir o plano. Naruto. No WhatsApp, ele diz que ia me encher de vários peijos, ué. Será que eu devo pegar na mão dela? Você já se inscreveu no canal? Deixou o like e ativou o sininho? Se ainda não, faça isso para receber todos os novos vídeos divertidos que trazemos para vocês todos os dias. Agora continuando com o vídeo. Tchau, tchau. 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 Orochimaru vendo que não tem a parte dele no rap da Akatsuki Aquele momento que você percebe que o Kisame e o Jiraiya fizeram a participação em One Piece Pessoa, meu cachorro é vacinado, não faz mal a uma mosca O cachorro olhando pra mim Jiraiya é um dos 3 sunnings lendários e um dos ninjas mais perigosos do mundo Jiraiya torturando seu adversário Eu sendo esquecida do mundo Vou ver animes Alguém me manda mensagem lembrando da minha existência Eu, mentira que alguém lembrou de mim Mãe do Shikamaru Vai ali pra mim Shikamaru Muito obrigado por assistir Todo dia às 10 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal Espero ver vocês lá, até o próximo vídeo Amo vocês